Olá pessoal, estamos iniciando mais um da Esquiva ao Toque aqui na CB Esgrima TV. Hoje o tema é, na verdade são dois temas, nutrição e psicologia. São dois temas intimamente ligados ao esporte e que a gente vai tirar dúvidas com especialistas no assunto. A primeira convidada que eu recebo é a psicóloga Paula Pereira. Tudo bom, Paula? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. E a nutricionista Graziella Beduski. Tudo legal, Gabriela? Graziella? Tudo certo, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, gente. Ao meu lado, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima e que também cuida da parte técnica da Confederação, Arnold Schneider. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Mais uma vez, prazer estar aqui com essas duas especialistas que já ajudam a gente através dos nossos atletas e esperamos tirar algumas dúvidas e engrandecer um pouquinho nosso conhecimento a respeito. Eu vou fazer a mesma pergunta pras duas. Qual a importância, primeiro, Paula, pra você, qual a importância do acompanhamento psicológico para os atletas, principalmente os atletas de alto rendimento, né? É assim, né, Nelson? Eu vou responder pra vocês o que eu costumo dizer, né, que a parte emocional, né, o treinamento mental, o apoio psicológico, a gente dá diferentes nomes, ele faz parte do treinamento. Então, eu sempre digo, assim, que o atleta que tiver fazendo toda a parte técnica, tática, física, cuidando da parte, né, nutricional, fazendo toda a parte do treino invisível, que é cuidar do sono, que é cuidar da sua rotina nos finais de semana, ele também entrar com a parte mental vai contribuir, né, pro rendimento. Porque não adiantaria, por exemplo, fazer exclusivamente a parte mental. Ela complementa todas as demais áreas e potencializa o resultado nesse sentido. E, Graziella, eu acredito que vai responder, inclusive, bem parecido, porque é outra área. Sim, faço minha. Sim, as palavras da Paula colocou muito bem. E agregar, né, que é uma pontinha daquele guarda-chuva, né, que a gente tem. É mais uma coisinha pra ser cuidada e o somatório de tudo isso é que faz a diferença. Perfeito. Arno, em relação ao trabalho do nutricionista, do psicólogo, eu queria saber o seguinte, é o quanto esses temas afetam, por exemplo, no planejamento que você faz de uma seleção, por exemplo, que vai disputar um mundial, de um time que vai disputar um sul-americano. Essas questões também são avaliadas por comissão técnica, por pessoas ligadas a esse planejamento? Vamos lá, Nelson, isso é uma questão que a gente vem trabalhando já faz tempo. Infelizmente, ainda dentro da confederação, a gente não tem recursos específicos pra ter profissionais da confederação dentro de uma equipe multidisciplinar, que entraria a parte de nutrição, a parte de psicólogo, entraria também a parte de fisioterapia e também outras áreas de medicina do esporte, avaliação de cinesiologia e outras áreas que a gente acha extremamente importantes. Mas juntamente, às vezes, com parceria dos clubes, parceria, vamos dizer assim, dos próprios atletas ou de algumas outras entidades, a gente consegue que o nosso atleta, principalmente os de alto rendimento, que sejam atendidos da melhor maneira possível. E dentro dessa situação toda, a gente leva em consideração o estado geral do atleta e dentro disso entra tanto a parte psicóloga quanto a parte de nutrição. A gente tem alguns atletas que têm um acompanhamento já mais cerrado já faz algum tempo e a gente consegue ver nitidamente o progresso dos atletas quando tem o suporte dessa equipe multidisciplinar no resultado, vamos dizer assim, uma parcela também é desses profissionais que estão no entorno auxiliando os nossos atletas. Esse acompanhamento, Graziella, do nutricionista, muita gente tem a visão de que nutricionistas vão me mandar comer alface, suco verde, e não é por aí. Comer vinhaça. Isso, ele vai me mandar grãos, né? Ah, ele vai me mandar comer alpiste. Esse acompanhamento do dia a dia, ele torna o trabalho, a alimentação do atleta mais equilibrada de forma que ele possa ter que tipo de ganho, por exemplo, numa competição de alto rendimento? Eu acho que primeiro de tudo, Nelson, a gente tem que adaptar a realidade daquele atleta, né? Primeiro ponto, tem atletas que não comem, por exemplo, salada, fruta diariamente. Então, não adianta eu montar um cardápio para esse atleta com seis frutas por dia e uma bacia de alface na realidade dele, né? Então, acho que o mais importante é adaptar as características desse atleta e é lógico que ele tendo uma alimentação saudável dentro do que ele tinha de base e o que a gente consegue evoluir, ele vai ver melhora no rendimento, na recuperação, nas noites de sono, na energia da segunda comparada com a energia da sexta-feira, né? Que ela tenta mais ou menos se equilibrar, não tem aquele cansaço ladeira abaixo. É isso que a gente busca. Tá bom. Paula, esse acompanhamento psicológico, ele pode ser feito na véspera de uma competição ou o ideal é que ele seja feito realmente no dia a dia? É, o treinamento mental às vezes acontece muito, assim, de um atleta que ainda não tem um acompanhamento e ele buscar um acompanhamento de emergência, né? E aí eu costumo dizer, olha, pode até surtir algum efeito, mas em geral, não. Então, o ideal a curto, médio e longo prazo, como todo qualquer treinamento, eu digo, a gente precisa muscular a parte mental, né? Então, assim, sim, ele vai fazer diferença no pré-competitivo desde que já tenha um trabalho anterior, tá? Depende da personalidade, né? Já me aconteceu, assim, de estar numa competição e trabalhando com um atleta tem um outro precisar de algum suporte, que nunca fez nenhum tipo de trabalho e tem algo que a gente fala ali, alguma troca, que ele relaciona com o que foi feito, mas, assim, não tem mágica, né? Então, o ideal é que o trabalho tenha um planejamento, assim como tem toda outra parte, né? Técnica, tática, para que realmente possa ser musculado, como eu costumo dizer. Essa questão... Nelson, só complementando, a melhor coisa é quando a Paula fala à Graziella. Exatamente, ainda bem que não sou eu que estou falando. É. E quando a Graziella falou, por exemplo, das frutas e do alface, eu me identifiquei com isso, né? Eu sou um atleta que não como esse tipo de coisa e a gente vai ter que adaptar. Mas agora vamos ouvir uma perguntinha de um atleta de verdade para você, Graziella. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Se existe algum tipo de alimento que ajuda na recuperação muscular? Então, para recuperação muscular, a gente tem que lembrar, principalmente, em primeiro lugar, não é da proteína, tá? É do carboidrato, tá? Então, primeiro de tudo, reposição de carbo. Depois vem a proteína. E lembrar que tudo isso não pode faltar a linda hidratação, que a maioria dos nossos atletas são desidratados, crônicos, né? Então, tá aí esse trabalho árduo de pessoas que, às vezes, não tomam água no dia, né? Só tomam algumas bebidas esportivas, que não preciso nem citar nomes que todos conhecemos, mas a importância da hidratação, do equilíbrio do carboidrato e da proteína. E outra coisa, a gente não tá falando só de peritreino. Não é antes, durante e depois do treino. Antes, durante e depois da competição. A gente tem que lembrar do dia todo, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tá? Não existe milagre. Essa questão do isotônico, e aí eu te pergunto, porque existe um tempo para você hidratar. Não adianta você tomar seis litros de água e achar que tá hidratado, vai... Já tá bem, né? Qual é o ideal nesse sentido? Tudo depende, Nelson, do nosso tempo de esvaziamento gástrico. O que que é isso? A água é um líquido que ela para no estômago, ela leva um pouquinho mais de tempo pra sair do teu estômago. Então, se o atleta tomar muita água e for, por exemplo, pra um combate, essa água vai ficar chacoalhando, vai incomodar ele, né? Então, a bebida esportiva, nessa hora, ajuda que o esvaziamento gástrico da bebida esportiva, pela concentração de sódio, principalmente pela concentração de carboidrato, que é em torno aí de 6%, ela passa rápido no estômago. Então, não incomoda a ele. Então, tudo depende se é antes, durante, depois, se tem tempo de esvaziamento gástrico, se não tem. Então, de novo, tem que adaptar ao momento e ao atleta. Perfeito. Paula, uma perguntinha de um atleta pra você. Oi, Paula. Eu tenho uma pergunta. Quais seriam os caminhos pra diferenciar a vida de atleta da vida pessoal? Obrigado. Eu sempre digo, é uma única pessoa, mas que precisa conciliar as agendas. Isso também depende muito da faixa etária do atleta. Então, assim, conciliar, muitas vezes, uma rotina de treino com uma rotina escolar ou uma rotina já de uma universidade. Muito importante, porque eles ficam... E chega um momento, por exemplo, se eu pegar na idade ali do Murilo, que tá terminando a escola, entrando numa vida acadêmica, e aí fica aquilo assim, eu preciso optar em ser atleta ou estudar e fazer uma formação profissional de uma outra área. Não precisa. Se tiver uma conciliação de agenda, e muitas vezes, né, Nelson, eu faço, inclusive, monto um cronograma de agenda com eles pra que eles possam ver que tem espaço pra tudo. E ainda assim, seguir cuidando do sono, né? Seguir cuidando de todos os treinos. Eu sempre divido também a parte de treino no treino visível e o invisível. Porque o treino de esgrima não é só quando tá lá na sala ou quando tá na academia, né? O final de semana vai fazer parte do treino, principalmente olhando o calendário dentro de um calendário de competições. E aí, a vida pessoal, né, ela tá dentro disso. Porque o atleta é um só, é uma única pessoa, né? Então, o ideal é montar uma rotina que tenha uma conciliação e que possa ter uma priorização do que é mais importante em cada um dos períodos, né? Tem períodos que vai precisar realmente ter mais renúncias na vida pessoal em função de um período competitivo, né? Outros períodos dá pra, então, dar um pouco mais de espaço pra vida pessoal porque não está com uma agenda, né, de competições. Então, é conciliação, realmente, e organização. Arno, uma pergunta pras nossas convidadas. Vamos lá, começando aos pouquinhos, né? Vamos lá pra Gazela. Essa questão aí, principalmente, do atleta em competição. A gente já teve alguns atletas que chegaram no final do dia da competição e, assim, extremamente extenuados e, vamos dizer assim, com cãibras e, assim, até dificultando e impossibilitando, vamos dizer, o continuar na competição no mesmo nível. Isso a gente não tá falando de iniciante, a gente tá falando de atletas de alto rendimento. Alto rendimento. Qual a importância da alimentação no dia de competição? Porque, muitas vezes, entra também um pouquinho da parte psicológica que tem todo o estresse que gera uma competição importante, uma competição alva mais importante do ano, junto da alimentação. Então, aqui a gente tem essa combinação dos dois. Primeiro, pra parte da alimentação. Tem uma alimentação específica pros nossos atletas, principalmente aí em competição? Como, vamos dizer assim, Eu sei que cada um tem a sua orientação, mas tem, assim, uma linha geral? Sim, com certeza, né? E daí depois a gente adapta a realidade de cada um. Mas o geral, muito importante, Arnold, é que a gente tem que lembrar de nunca inovar. A gente nunca vai tentar nada novo. Você nunca vai experimentar nada novo. Um amigo teu tem um... Não, esse suplemento me ajudou muito da outra vez. Ah, esse gel disso, esse gel daquilo. Nunca nada novo. De preferência, a gente testa tudo antes de usar em competição. Daí a gente tem a questão do café da manhã. É importante o atleta lembrar quanto tempo ele vai ter pra fazer o processo digestório até estar em combate. Então, a gente tem que lembrar que se ele fizer uma refeição com muita gordura, com muita proteína, né? Então, vamos dizer, bacon, ovo mexido, ele não tá acostumado a comer isso, e ver aquele cafezão do hotel, se ele tomar e consumir esses alimentos e uma hora depois tem combate, ele vai passar mal. Então, no pré-competição, é importante a gente focar em carboidrato e líquidos, então suco de fruta, fruta, pães não tão gordos, não vai pro croissant, vai mais pro pão branco, pro bolo simples, né? Nesse café da manhã. E, de novo, lembrar do timing. Que horas eu tô comendo e que horas eu vou estar competindo. O ideal é que a gente tenha pelo menos um intervalo de duas horas pro processo digestório. Daí a gente vai trabalhando. Ah, posso comer mais proteína, mais gordura, dependendo desse tempo que a gente tem, tá? Mas o foco é carboidrato ainda e manter a hidratação. Então, ele tem que chegar no momento da competição com a urina límpida, clarinha, pra ele saber que ele tá entrando no combate hidratado, tá? É lógico que ele tem que cuidar também pra até meia hora antes do combate parar com hidratação excessiva, senão ele vai ter vontade de fazer xixi, da diurésia acontecer durante o momento, né? Que também vai incomodar. Durante o combate, a gente não tem como consumir nada, é lógico. Mas depois, nos intervalos, ele tem que se manter hidratado e tem que estar comendo pequenas porções energéticas, né? Então, a gente tem a opção, dependendo do tempo, até o próximo combate, a gente tem a opção das frutas secas, das frutas frescas, do suco de fruta, da água de coco, castanhas, tem as castanhas carameladas, né? Daí tem que ver tolerância, o que que eu gosto, o que que eu não fico depois como se fosse conversando, aquela azia durante o processo, né? Digestório. Mas evitar muita fibra, muita gordura, e muita proteína nesses intervalos. Acabou o meu combate, eu tenho que focar em hidratação e carbo pra parar a minha queima muscular, minha glicose despencou, é muita adrenalina, né? É muito estresse, é muita endorfina, isso consome a glicose. Então, tem que entrar o carboidrato e dependendo do tempo após hidratação e um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, sempre pulverizando esses outros nutrientes, certo? Mas de preferência ter uma senhora lancheira com ele, tá? Pra não arriscar, não dar tempo de comprar ou comprar uma coisa diferente que nunca experimentou. Então, tem que carregar lanchinho com ele. Beleza. A gente já volta com... Deixa eu só cortar você, Arna, que a gente tá em cima do laço, a gente já volta com da Esquival Talk, já deixo a palavra contigo, tá bom? Valeu. Exato. Se toda história tem um começo, a nossa tem um sonho e um propósito. Compartilhar a beleza do cuidado, do bem-estar e da liberdade com todos. Foi assim, com um coração azul e intenso, que seguimos com garra e coragem. Abraçamos causas, crescemos, evoluímos pra fazer o bem e atrair o melhor. Abrindo nossos horizontes e capital na bolsa. Somos a maior empresa de depilação a laser do mundo. Com mais de 5 mil colaboradores, uma universidade que muda vidas, superamos 36 milhões de procedimentos no Brasil e na América Latina. Olhando pra trás, caminhamos bastante. Mas nunca estivemos sozinhos. Alguém muito especial sempre esteve ao nosso lado. Você. Você é a razão de olharmos pra frente. Espaço Laser Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 De uma forma até exagerada Que foi importante E a gente pôde trabalhar Então assim, sempre digo Não é que tu vai chegar em pista Dizendo e anunciando que tu tá com medo Mas se tu souber reconhecer Porque o medo é uma emoção primária E a ansiedade secundária Aí tu pode ter ferramentas Pra lidar com essa ansiedade Que vai aparecer ali O que ela não pode é tomar conta Porque ela afeta a nossa parte cognitiva Então o teu pensamento vai ficar diferente Emocional, fisiológico Sintomas fisiológicos Falou ali da questão da hidratação Então pode não ser porque hidratou muito Pode ser por uma questão de ansiedade Que precisa toda hora ir ao banheiro Um suor excessivo Uma mão que tá suada Eu preciso ter firmeza Uma respiração mais ofegante com a máscara Então a questão da ansiedade Ela é muito importante realmente Que a gente trabalhe E aí tem muitas técnicas De meditação, de mindfulness De respiração guiada Pra que realmente possa ter esse autocontrole No momento da pista ali Bem importante Atenção, né? Perdão Principalmente no 15º toque, né? Sim E vai definir, né? Ali Porque vamos lá Vai chegar no 13, 14 Perfeito Uma perguntinha do Edu pra você, Garazela Como a competição de esgrima dura quase o dia inteiro E há pouco intervalo pra alimentação Quais seriam os alimentos indicados Práticos, né? Indicados pra o consumo do atleta Durante essa prova Então, de novo Lembrar de manter Hidratação Tá? Quando a gente tem pouco tempo É interessante a gente usar Carboidrato, né? Esse líquido Que a gente tá hidratando E também já refonda energia E muitas vezes Eletrólitos também Então, voltando às bebidas esportivas Aí tá um momento Que elas podem estar entrando Muito bem-vindas Além da água de coco Sucos diluídos A gente tem que lembrar De diluir o suco de fruta integral Natural Porque se ele estiver muito concentrado Também para no estômago Também não é interessante E lembrar de manter A minha glicemia estável Porque Como a Paula colocou muito bem Toda essa ansiedade Os medos A ansiedade Elas acabam Capturando a nossa glicose Então a nossa glicose baixa E isso faz com que a gente Não pense direito Que a gente não tenha atitudes As melhores possíveis Então é importante A gente manter a glicemia estável Para isso A gente tem que repor carboidrato E lembrando que carboidrato Não é só doce O pão é uma opção Mas um pão cheio de semente Cheio de fibra Sendo que logo já tô em combate Não tem que ser um pão De mais fácil digestão Por exemplo Então um pão com mel Um pão com geleia Um pão com goiabada Ou bolachinha simples Bolachinha maisena Bolachinha de leite Os docinhos Que a gente falou Mas cuidado Não testa nada Diferente As frutas secas As frutas frescas Tem gente que gosta muito Da banana Além de já carrear o potássio Junto Já ajudar No processo das câimbras Para evitar Outra opção Que já citei antes A água de coco Então lembrando Tem que me manter hidratado E tem que manter Minha glicemia estável Com ingestão de carboidratos Se eu tenho mais tempo Eu consigo pôr um pouquinho Mais de proteína Gorduras Castanho Queijo Alguma coisa Mais elaborada Mas se não Eu vou focar no carboidrato E na hidratação Ah, numa pergunta Vamos lá Aproveitar aqui a Paula E a gente entrar Com essa situação Do atleta Que tem essa ansiedade De forma natural Na vida Ah, eu tenho Principalmente atletas Que ainda estão Em desenvolvimento Já tem o estresse Hoje em dia A gente vê aí Uma ansiedade Muito grande Dessa juventude Que no dia a dia Já é bombardeado Com uma quantidade Gigante de informações E na maioria das vezes Não consegue processar Então já tem os problemas Que vem de casa De informação E tudo mais Para essas Vamos dizer assim Adolescentes Ou inícios de atleta Que são atletas De grande potencial futuro Em que a gente enxerga Você acha que tem que ter Sempre um acompanhamento Da parte psicológica É desejável É necessário É imprescindível A que ponto Que a gente avalia Quando entrar Com essa Vamos dizer Com esse auxílio Da parte de organização Psicológica do atleta Vou puxar a brasa Para o meu assado Não é assim Se já tem uma Pré-disposição E tem uma faixa etária Como está dizendo Desde a base É o ideal Tem o que é real Que é possível E tem o ideal Às vezes o clube Já conta com o apoio Com o suporte De um profissional Da psicologia Para esse apoio Hoje inclusive É instituído Pela lei Pelé Na base É importante Que os clubes Tenham alguém Para esse suporte Mas isso não é uma regra Às vezes tem Às vezes não tem O ideal é que tenha Esse acompanhamento E eu reforço Que junto com esse Acompanhamento do atleta O acompanhamento Junto com Com os pais Então eu quando trabalho Com um atleta De uma faixa etária Menor De uma base Vamos pensar ali Prenos de 18 anos Eu trabalho muito Em parceria com a família Porque a gente vai Fazer o trabalho ali Mas o dia a dia Com os pais E com a equipe técnica E junto com a equipe técnica E junto da equipe Multidisciplinar Se existe Então aí Esse atleta Tem um holding Onde ele pode dar conta Porque a pessoa Que está ansiosa Ela está Por N motivos Se sentindo insegura Então quanto mais segurança E quanto mais suporte Amparo Tu puder Proporcionar E autoconhecimento Para que ele tenha Recursos internos Para saber lidar Melhor Isso é o ideal Então fazer um trabalho Com pais Equipe técnica E atleta Posso só Complementar Uma coisinha Claro E se a pressão Vem da própria casa E muitas vezes Por isso que eu preciso Trabalhar com a família Às vezes eles nem Se dão conta É comum Atleta Às vezes os pais Não dizem diretamente Mas eles me dizem Paula Mas assim Eu sei quanto Meu pai está gastando Para eu ir para essa competição Então Eu ia até lá Faltar aula E se perder Todo custo Que vai ter A competição Ou a confederação Está me pagando E não ter resultado Então eles Não é dito diretamente Mas indiretamente Mas algumas vezes É dito também Diretamente Então por isso Que eu trabalho Principalmente com os menores Com essa parceria Com os pais Às vezes não dizem Mas aí tu vê Na pista Lá Com uma torcida Que não é Exclusivamente Uma torcida É uma pressão Que é colocada Também ali No atleta Era uma pergunta Minha Inclusive Se a pressão Externa Ela é Ela é O que é pior Que se a pressão Externa Ou é interna Né É interessante Isso né Porque se não Houver Uma pressão Interna Se internamente Eu estou bem Consciente Até onde eu posso ir Do meu objetivo Da minha realidade É mais difícil É mais difícil De uma pressão Externa Me atingir Agora se internamente Eu estou inseguro O externo Vai vir Né E aí vai potencializar Que eu relaciono Com a motivação Né Se a motivação interna Não tiver muito clara A externa Por mais que se tenha Ah eu vou pagar O atleta é remunerado Mas se ele não tiver A motivação interna Também não vai Então a interna Se eu tiver que escolher Né Aquela que vai gerar Maior Ansiedade Por exemplo Na pressão É a pressão interna Grazela Em relação à nutrição É Pode-se dizer Que além dos transtornos De você comer mal Ou de comer De maneira inadequada É A ansiedade E aí entra também A área da Paula A ansiedade Por comer menos Ou comer mais Ou comer da maneira certa Pode ser Um Algum Trabalhado na nutrição Sem dúvida Por isso a importância De você ter um cardápio Para você seguir Uma base Né Para seguir E E lembrar Que ainda o nosso atleta Muitas vezes Ele ainda tem que trabalhar Para Se sustentar Né Acho que tem um ponto aí Que a realidade brasileira É um pouquinho mais complexa Né E E muitas vezes Ele não tem tempo Para comer Né Então a gente fala Muito bonito Do cardápio elaborado Café da manhã Almoço Janta Às vezes ele acorda Ele não toma café da manhã Ele não teve tempo Né Ele tinha que estar Ou estudando Ou trabalhando Então a rotina Então a rotina do atleta Eu acho que é bem legal Que a Paula Falou Que ela consegue Né Colocar essa rotina De uma forma mais leve E a gente tentar trabalhar Dentro da realidade Dos horários Que ele tem E outra coisa Do poder aquisitivo dele Porque é muito lindo A gente está falando De tâmara De bebida esportiva De gel de carboidrato Quando Na realidade A gente vai ter que trabalhar Com a Né Com a rapadura Com açúcar Com o pão Do dia a dia Então acho que tem que adaptar A realidade de cada um Mesmo a essa rotina E Já que a gente tem tantos Tantos itens Que podem estar gerando Estresse Ansiedade Medos Eu acho que a gente tem que tentar Usar a nutrição Como um Um grande colaborador Em tudo isso Que ela não seja mais Um motivo de estresse Mas que ela ajude Em tudo isso O bem estar desse atleta Na qualidade de vida dele Eu vou fazer uma pergunta Que tem a ver com o Arno Também Que eu acho que ele vai Vai concordar Quando o atleta Está no exterior Muitas vezes O tipo de alimentação Oferecida É fora Do que a gente Está acostumado A gente já passou isso Né Arno Várias vezes Vai para a China Dependendo do país É uma coisa Que é fora totalmente Do Do nosso padrão Né Como é que você É do céu ao inferno É do céu ao inferno Para eles também Eu já ouvi histórias Aí do pessoal Do leste europeu Chegava em Portugal No Brasil Não queria comer A comida Que a gente come Né Como é que você Você muda Como é que você Consegue neutralizar Isso Por exemplo Olha Na China É difícil neutralizar Viu O risco de contaminação É muito grande Meu Deus E o hábito alimentar Primeiro Que você não consegue Nem ler um cardápio Você não consegue entender O que você pede ali É bingo O que vem Então muitas vezes A gente acaba Eu tenho até uma tática Inclusive Quando eu vou Num lugar assim Eu peço sempre lasanha Lasanha é igual Em qualquer lugar Ou a massa bolonhesa Então assim O que a gente tenta Trabalhar com o atleta É ver realmente Para onde que ele vai Né Ver as opções Começar até Identificar um pouco O cardápio Né Para ver o que ele poderia Se por acaso Não tiver o cardápio Em inglês Ele não vai ter condições Mas tentar naquela Realidade Desse novo país O que a gente tem Que caberia A ele Né Porque não dá Para carregar tudo A gente sabe Lanchinhos A gente leva Eu lembro Quando eu trabalhei Com o Atos Que ele estava na Itália Que ele não conseguia Nunca fechar a demanda Proteica dele Sabe Porque era pasta Pasta O que você almoça 100 gramas de pasta 100 gramas de pasta E daí E cadê o resto Molho Ah é molho vermelho E queijo Tá Mas a gente tem que Complementar a proteína E a proteína é cara Né A realidade é outra E daí você vê Que muitas vezes Você tem o subsídio Do suplemento Né Proteico Que às vezes Acaba saindo mais barato Até do que Comprar a proteína Em natura Ou às vezes Você consegue Naquela realidade Achar outras opções Em conta E que também Agrade o paladar dele Mas tem que Tem que adaptar Tudo depende Para onde ele vai Seja na competição Ou seja Por um período De treinamento Que ele vai fazer Né Arno Quer fechar Com alguma pergunta Vamos lá É uma pergunta Até que o Nelson Introduziu um pouquinho Na questão da ansiedade Durante a competição Tentar fazer uma ligação Das duas Até através da pergunta Dentro dessa ansiedade Que normalmente Tem um gasto calórico Como vocês Enxergariam O trabalho Dentro de um atleta Para que ele tenha Um suporte Da parte Vamos dizer assim Nutricional E também Um suporte Na parte Psicológica Em que ele encontra Um equilíbrio Para uma competição Eu sei que A situação ideal A gente Como mestre A gente trabalha Muita parte técnica Psicológica A gente é obrigado A saber de tudo Um pouco Para poder deixar O atleta Num equilíbrio Em que ele Faça uma competição Vamos dizer Apresentando O que ele apresenta Em sala Eu acho que A questão toda É que normalmente A gente não tem Um atleta Apresentando O que ele apresenta Em sala Numa competição Então isso Muitas vezes É por esses Fatores externos Então Como é que a gente Entraria dentro De um equilíbrio E um trabalho Como uma equipe Para poder fazer Isso tudo Paula Posso começar É Sabe que Eu estava ouvindo A Graziella E eu Claro que Quando a gente Trabalha Com esporte Principalmente Quando acompanha Viagens A gente Acaba Aceando De tudo Um pouco Então Também tem Que conhecer A parte Nutricional E eu Sempre pergunto Para onde vai Tu já Organizou Tu já Sabe Onde vai Comer Se vai Ter café Da manhã No hotel Levar Outras Coisas Porque Senão Isso pode Virar Um álibi Ah É porque Eu comi Mal Ou é porque Eu não consegui Ou porque Eu tenho Intestino irritado Então Se tu Já sabe O que Tu Tem É muito importante Assim Eu gosto De fazer Nos acompanhamentos Que eu faço Que o atleta Tenha ferramentas Para que ele Possa utilizar Independente Da minha presença Porque a realidade É essa Que eu digo Que a psicologia Acaba sendo Um artigo De luxo Fazendo parte Da equipe Embora eu entenda Que vocês também Entendam Que é importante Mas assim Então o que Que eu faço Ele vai ter Ferramentas Para utilizar Se surgirem As questões Então tem técnica Por exemplo De respiração Que se ele treina Todos os dias No momento Que a ansiedade Chegar Eu posso Estar no meio De um combate Eu não vou Parar lá No meio Da pista E meditar Mas tem uma técnica De uma respiração Que se ela foi Treinada Todos os dias Como se fosse Uma medicação Entre tirar a máscara E lá secar o rosto Dou duas Três respiradas De acordo Com a forma Como é Eu já faço Uma conversa Interna Que a gente já Treinou Esses monólogos Ativos Eu me trago Para a presença De novo Eu sempre gosto De trazer Um exemplo De um atleta Que ela fez Lá comigo Os objetivos Que competências Ela tinha E tinha A questão de ansiedade Que muitas vezes Atrapalhava E ela foi Aprendendo as técnicas Então ela chegava Na competição Fone de ouvido E eu faço Um áudio Para eles De aquecimento Mental Essa é a minha Nutrição Emocional Para que eles Possam levar Então os técnicos Dizem Ih Paula Está lá Fulana Lá contigo Porque está Com o fone Já sabe Que está Então faz O aquecimento Mental Vai para a pista Então tem Todas as coisas Que são planejadas Fez a visualização De prova Para poder Colocar a performance Desejada Dentro daquilo Que é o objetivo E aí está Ela lá Daqui a pouco Ela olha Para a Karen Disse que estava Dois, três pontos Atrás E aí vem A fala Mas para aí Eu vim aqui Para ganhar Esse negócio E aí foi Para o combate De novo E realmente Virou o jogo E teve um resultado Favorável E ela sabe Exatamente o momento Em que ela tomou Essa decisão Então esse exemplo Eu trago de novo Todas as coisas Não adianta ser Só no dia da competição É a média E longo prazo É um treinamento E aí são Recursos internos Eu digo que a respiração É um recurso Que está A nossa disposição Gratuito Porque se a pessoa Pensa que é uma medicação Não É uma medicação natural Que se a gente treinar A gente tem ali Um recurso Sempre presente E os atletas Que realmente praticam Eu vejo que trazem Um bom resultado Disso Sim Então vou trazer ali Puxando com uma Nutrição emocional Planejamento na nutrição Ajuda muito Assim como tem O treinamento De tudo isso Que a gente está falando Tem que treinar Nutrir-se Hidratar-se Porque se isso Não está automatizado Na rotina diária Não vai acontecer Na competição A tendência Das coisas Não acontecerem 100% Na competição Da rotina diária É enorme Então tem que Treinar Nutrição Tem que treinar Hidratação Tem que treinar Reposição de carboidratos Não vai esquecer Lembrar que o cérebro Ele é glicose dependente Então se a glicemia Baixa Você não pensa direito Se vem uma hipoglicemia Uma sensação de fraqueza Dor de cabeça Então tem que ter A reposição ali Do carbo A cada 30 40 minutos Tem que estar repondo Mantendo glicemia estável Mantendo hidratação Para evitar a cãibra Para evitar O superaquecimento corporal Que piora a performance Que traz a fadiga Então assim É uma colchinha De retalhos Que a gente vai costurando Costurando E treinando E planejando Para conseguir pôr em prática Porque não existe milagre Então é repetição É repetição Treino Treino Em tudo E daí fica mais fácil No dia da competição Dar certo Ok então Graziella Beduski Obrigado pela sua participação Obrigada a você Obrigada pelo convite Obrigada a todos Pela troca Sempre muito bom Paula Obrigado E coloque-me à disposição Com certeza Como é que acha A Graziella Beduski No dia a dia Repete Que falhou para mim Como é que a gente acha A Graziella Quem estiver interessado Eu atendo Eu atendo em Curitiba Na Nutropar E atendo online Também Porque eu estava morando fora Então retornei agora Estou no Brasil Há três meses E voltei meus atendimentos Então atendo na Nutropar Por favor Entre em contato Meu e-mail É Graziebedu Arroba Hotmail.com E o WhatsApp Depois eu passo Para o Nelson Para compartilhar Muito obrigada Tá bom Paula Pereira Obrigado pela tua participação Como é que a gente Te acha Por exemplo Por exemplo Quem é um atleta Que esteja interessado Pode procurar como Então eu fico em Porto Alegre Mas atendo online Também Eu tenho uma clínica Que se chama Unstuck Performance Saúde mental E equilíbrio Onde tenho eu Da psicologia do esporte E tenho mais três Psicos do esporte Que atuam junto comigo Então depois passo O contato Via WhatsApp Mais o Instagram Da Unstuck E o meu Paula Pereira Psi Também me encontro Ele pode trocar uma ideia Me pedir Que eu faça as indicações Às vezes eu não consigo absorver Mas eu também encaminho Para alguém Da equipe Porque às vezes A gente atende um atleta E aí não vai atender O adversário Então tem outro colega Da clínica Que atende também Perfeito Arnold Schneider Muito obrigado Pela participação Eu sei onde você Onde eu te encontro Então não preciso perguntar Tá bom Obrigado aí pessoal Agradeço muito A presença das duas Eu acho que Para a nossa comunidade Que está ali No dia a dia No treinamento Se dedicando E tudo mais Eu acho que A influência Dessa equipe Multidisciplinar É cada vez mais importante No resultado direto Do atleta Então eu acho Foi muito interessante Ter vocês aqui hoje Eu acho que muitos atletas Vão buscar a informação Até buscar vocês aí Em algumas situações Mas eu acho que O mais importante É a gente Continuar evoluindo Em todos os campos Dentro da esgrima Para que o resultado Venha O mais rápido possível E se não vier O mais rápido Mas que venha A médio e longo prazo Legal demais Da esquiva ao toque Volta No próximo mês Com mais um tema Interessante Envolvendo O nosso esporte Tá bom Grande abraço Até a próxima Um grande abraço Tchau 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 Tchau